Troca de prisioneiros entre Washington e Moscou Nesta quarta-feira, a diplomacia russa anunciou que o ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a nove anos de prisão na Rússia por violência, foi trocado por Konstantin Yaroshenko, piloto russo condenado a 20 anos de prisão nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden confirmou a troca e disse que as negociações para garantir a libertação de Reed exigiram decisões difíceis. O democrata afirmou que o retorno seguro do ex-fuzileiro é uma prova da prioridade do governo em trazer para casa americanos mantidos reféns e injustamente detidos no exterior. Reed, de 30 anos, foi condenado em julho de 2020 por agredir dois policiais durante uma festa na capital russa, em agosto do ano anterior, quando estava embriagado. O americano negou a agressão e denunciou um julgamento político, em um contexto de altas tensões entre Washington e Moscou. Yaroshenko, por outro lado, foi preso em maio de 2010 na Libéria por agentes dos serviços secretos dos Estados Unidos. Acusado de tráfico de drogas relacionadas às Farc da Colômbia, o russo foi levado para território americano, onde foi condenado a 20 anos de prisão. Um funcionário do governo americano enfatizou que a troca de prisioneiros não tem nenhum impacto nas relações entre os dois países.